O motorista atropelou dois funcionários de um posto de combustíveis na terça-feira, na Estrutural, no Distrito Federal. O acidente foi gravado por câmeras de segurança, que mostram que a caminhonete ficou parada em cima das vítimas por alguns segundos. De acordo com as imagens que são fortes, os trabalhadores estavam abaixados, analisando o buraco, e cercados por dois cones. O motorista chegou e passou por cima deles. Ao perceber o impacto, ele parou, mas não deu ré. Por isso, as vítimas ficaram presas embaixo do veículo. Em seguida, outras pessoas apareceram e avisaram sobre o atropelamento, e o motorista recuou com o carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, um dos homens de 56 anos sofreu apenas ferimentos leves. Já o outro, de 30 anos, foi socorrido com possível fratura no fêmur e ferimento no abdome. Ambas as vítimas foram levadas ao hospital de base do Distrito Federal. Segundo colegas, o mais velho foi liberado e o segundo homem atingido aguardava a realização de cirurgia até esta sexta-feira. Motorista da caminhonete não se feriu. Segundo a Polícia Militar, o local passou por perícia e os envolvidos foram levados para a 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural para Registro de Ocorrência. Motorista da caminhonete não se feriu.